Feche seus olhos e refina a minha atenção E julgar, entregar, a chave do meu coração Te convido pra fazer morada aqui dentro de mim Eu te dou meu louvor Os meus dons são pra agir E se a voz me faltar Meu silêncio se tornará canção Minhas lágrimas serão gotas de adoração Pra tirar do deserto toda sequidão De joelho eu venço as trícolas Minhas lágrimas serão gotas de adoração Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Vem, pode entrar pois és minha vida aqui Então vem, ocupa esse lugar que é só teu Vem, toda a minha vida pois sou teu Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Vem, pode entrar pois és bem vindo aqui Então vem, ocupa esse lugar que é só teu Vem, toda a minha vida pois sou teu Eu te louvo para sempre E te adoro para sempre E aleluia Santo, santo, santo Eu te louvo para sempre E aleluia Santo, santo E aleluia Santo, santo Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Então vem, ocupa esse lugar que é só teu Vem, toda a minha vida pois sou teu Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Vem, pode entrar pois és minha vida aqui Então vem, ocupa esse lugar que é só teu